salve pessoal hoje todos bem vindos ao canal inscritos ou não inscritos que as pessoas estão visitando a data de hoje já peço para deixar o salvo se inscrever no canal que para uma opinião dos próximos vídeos quem chegou nesse paraquedas aqui nesse vídeo não conhece o conteúdo mas é sempre vídeo dele tem mobile de outros jogos também entendeu que eu gravo aqui no canal mas basicamente principal de take mobile no momento de take mobile e o que acontece vamos falar que sobre asas qual que é a melhor asa já é o segundo vídeo que eu solto sobre asas você pode perguntar a tem muitas asa atualmente tem quatro tipos de asa pode vir a lançar posteriormente mais aqui no br mas por exemplo tem a vitorioso fora vitorioso tem a que se ganha de prêmio de loja de ranking que a saudade do demônio rosa rosa é esse nome não sei direito como é que fala e tem a verde azul que eu faço verde azul que quase ninguém usa né tão popular assim essas outras duas e basicamente tem uns quatro tipo qualidades dela das asas que você pode estar encontrando aí no jogo para estar jogando esse e e voltamos a pergunta que eu tinha feito para vocês anteriormente qual a melhor asa que você pode estar encontrando em tank mobile dessas quatro tipos eu tenho essas quatro asas varia a qualidade mas eu tenho essas quatro asas beleza a pior que eu posso falar é um ambar emissário que vai vai ter nome diferente mas só que ela é a marrom a marrom que ambar emissário se ela se você for vir ela azul ela tá como soldado demônio ela é a pior asa que você pode estar escolhendo aí para estar jogando aí porque basicamente ela aumenta a armadura que não é uma coisa que tá em alta assim no jogo e você encerra a rodada ao usar asa então não é uma boa opção para você aí que quer ir para ranking atacam o primo não sei se está atualmente mas ela tava com o prêmio de loja de ranking então posso falar que ela é a pior é fora é tirando dessas duas asas aqui é posso que para falar para vocês que é de terceira posição e podemos colocar essa borboleta azul que ela também se encerra rodada ao seu voar era cura o hp cura mas você rodar fica adianta você curar e não poder atacar e o cara te atacar depois e fora isso quando você voa você o cara tem chance de ganhar delay então não é uma boa opção aí sobrou a verde a branca e melhor é a branca pessoal que ela dá 8 por cento de ataque quando você voa você consegue continuar jogando depois de você voar a verde também consegue continuar jogando mas não é ataque que ela dá a verde no caso se você for a habilidade dela ela dá é piercing então dá uma diferente mas então a melhor a branca segundo a verde terceira posso falar essa azul e quarta a marrom dessas quatro asas para você quem gostou já deixe o like se inscreve no canal para não perder notícias do próximo vídeo e falou pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí